Marilyn Begeron saiu de sua casa para dar uma caminhada na manhã de 17 de fevereiro de 2008 e nunca mais voltou. Uma câmera de segurança de um caixa eletrônico em Lowerview gravou sua tentativa de sacar dinheiro no início da tarde. Ela foi vista pela última vez quase 5 horas depois de sair de casa em uma cafeteria em site e remote. Vários avistamentos delas foram relatados desde então, especialmente nas redondezas de Ontário, nos arroelores de Quebec. Mas nenhum desses avistamentos foi confirmado. A polícia da cidade de Quebec, que continua investigando o caso, teorizou que Marilyn Begeron cometeu suicídio. A família dela, que ofereceu uma recompensa por informações que levem à solução do caso, acredita que ela tenha cometido um crime. Mas ninguém sabe ao certo. E esse é mais um caso misterioso de desaparecimentos sem solução até os dias de hoje.